Música Então pessoal, nesse nosso vídeo nós vamos estar tratando a respeito dos problemas de temperatura que estão ocorrendo aí basicamente todos os aparelhos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o Huawei P8, um aparelho que no Brasil está ganhando bastante popularidade Os aparelhos da Huawei, de uma forma geral, estão ganhando bastante popularidade no Brasil Esse cara aqui, por exemplo, ele dá um problema também num termistor Esse termistor é o RT402, vocês podem localizá-lo aí embaixo da blindagem de proteção do aparelho conforme vocês podem ver aqui em cima Esse termistor, pessoal, ele controla aí a temperatura do aparelho e ele impede aí o carregamento do aparelho caso ele esteja oxidado, tá? O que acaba ocasionando essa oxidação, pessoal? Contato com água, né? Umidade de uma forma geral, oxidações, sujeira, quedas e em alguns casos aí superaquecimento, né? Às vezes o aparelho superaquece e acaba danificando esse termistor que está ali para medir a temperatura da placa, né? E aí a gente acaba tendo um problema de carga Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente consegue ver que a placa está bem fosca, né? Está bem suja Então provavelmente esse cara aqui, ele foi molhado e está oxidado E essa oxidação acaba atrapalhando aí o funcionamento do termistor, tá, pessoal? Bom, como primeiro... em primeiro momento nós podemos tentar fazer uma ressolda nesse termistor Claro, primeiro vamos desoxidar Se não funcionar, nós vamos fazer uma ressolda, né? E se mesmo assim não der certo, nós vamos fazer a substituição desse termistor Lembrando que a remoção do termistor muitas vezes não resolve o problema, tá, pessoal? Tem muita gente que quer remover o termistor achando que essa é a solução para o problema Porém, às vezes, remover esse termistor acaba dificultando ainda mais o processo de carga do aparelho Não habilitando aí as formas de carga que esse aparelho teria para poder carregar mais rápido Ou algo do tipo, beleza? Então, solução para isso Tem que remover a blindagem, né? Tem que aquecer e remover a blindagem Removeu a blindagem, faz uma desoxidação em toda essa área aqui, tá? Do controlador de carga dele A desoxidação não resolveu, parte para uma ressolda Não resolveu, a gente faz a substituição da peça, né? A substituição da peça vai ser a nossa terceira opção aí Ok, pessoal? Basicamente é isso, né, pessoal? A nossa dica de hoje Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte Kolquera dúvida é só chamar a gente no suporte No suporte, né? Obrigado.